Olá amigo do canal Tubarão 2018, como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, então vai se inscrevendo no canal aí embaixo, inscreva-se no canal Tubarão 2018 e deixa aquele like aí, aperta o dedão aí no like aí, fortalece o canal 2018 aí, beleza? Então, hoje nove e meia da noite, 21 e meia, esporte e verso Londrina e a gente vai pra cima, Tubarão, pra cima deles ó, Tubarão, honra que se escuda aqui ó, honra a cidade aqui ó, esse monte de torcedor que tem espalhado pro Brasil, pelo mundo aí ó, honra, honra, pra cima deles Tubarão, Dali, dali, dali ó, pra cima deles Tubarão, vamos rumo a série A de 2020, então vamos pra cima, custe o que custar, Tubarão, pra cima deles, vamos, 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 pra cima deles Tubarão, é nóis, rumo a série A de 2020 e ganhar a série B para ir com mais moral para a série A 2020, é nóis, Dali, 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 dali ó, dali, dali, dali ó, pra cima deles Tubarão, é nóis, e também pedindo pra vocês aí ó, se inscreva no canal Tubarão 2018 aí ó, quando tiver jogo do Londrina, eu tô postando vídeo pra vocês aí ó, hoje o Londrina vai fazer isso aqui ó, isso aqui ó, 3 a, não, 3 a 0 não, 3 a 1, 3 a 1 para o Londrina hoje, lá em Pernambuco, é nóis, trazer mais 3 pontos, 3 pontos de lá na bagagem para nós subir e conquistar a série B 2019 e a série A, é nóis, rumo a série A, dali ó, tchau, tchau, obrigado, tchau, obrigado, Londrina pra cima deles, Tubarão, é nóis, vamos pra cima, dali, dali ó, tchau, fui. Tchau, tchau.